Esse é um laboratório de insetos predadores. Eles são criados nesses vidros e depois soltos na lavoura. A Rísia foi uma das empresárias contempladas pelo programa no ano passado. Esses insetos, eles são insetos que existem na natureza. O que a gente faz é criar eles massalmente em laboratório para liberar em campo. Então, aqui o que a gente faz é um aumento da produção para liberar no campo em quantidade correta para ter o controle das pragas. Ela usou o dinheiro para expandir a empresa. Diferente da Caroline, que tinha a ideia, mas ainda não tinha o CNPJ. O dinheiro chegou em boa hora. O nosso projeto que a gente enviou para o Centelha, são as strip-tests para detecção de adulterantes no leite bovino. Então, essas strip-tests, ela visa a qualidade do leite, porque os adulterantes, eles podem prejudicar a saúde dos consumidores se esse leite estiver adulterado. As inscrições estão abertas novamente pelo site programacentelha.com.br. Podem participar aqueles que tenham projetos nas áreas de mobilidade, alimentos e bebidas, confecção, calçados, transporte. 50 vão ser selecionados, mas precisam ter algo de inovador. Alguma ideia que ele teve, que ele percebeu que existe um problema latente na sociedade, uma demanda econômica de alguma empresa. E aí ele traz essa solução, que tem um diferencial do que já existe por aí, e que vai solucionar esse problema. O programa oferece até 60 mil reais por projeto, como forma de incentivar o empreendedorismo no Estado. E o mais interessante é que não é um empréstimo. Esse recurso não precisa ser devolvido. Logicamente que tem todas as regras de utilização do dinheiro, por se tratar de recurso público, mas é um recurso que não é reembolsável. Então é para ele executar o projeto e tirar realmente essa ideia do papel. Legenda por Sônia Ruberti